Vamos lá. Prontos? Boa noite a todos. São 23 horas. Nós estamos aqui, como nas últimas horas, reunidos com todas as forças de segurança, defesa civil, avaliando todo o cenário das complicações geradas pelo excesso de chuva dos últimos dias. Infelizmente, os números atuais não são animadores. O rio Tubarão voltou a encher em uma velocidade maior nas últimas horas, fruto das fortes chuvas nas cabeceiras hoje, em Antetapos, em Braço Norte, em Rio Fortuna, em Santa Rosa de Lima. E essas águas estão chegando agora com maior velocidade aqui no centro da cidade de Tubarão. A vazão também reduziu um pouco, porque a maré levantou. E isso está promovendo uma elevação do rio. Por isso, nós queremos alertar as pessoas que moram nas áreas mais baixas, agora já na área central da cidade, para que busquem abrigo em lugar seguro. Que possam se deslocar para a casa de parentes, de amigos, aqueles que têm disponibilidade, ou acionar os nossos serviços, para que, em segurança, possam sair das suas casas e retirar as suas famílias. É importante, nesse momento, a questão dessa percepção de risco e, principalmente, da identificação do perigo que está a por vir nas próximas horas. Então, todas as forças que estão hoje compondo o GRAC, estão auxiliando na evacuação, da retirada e mobilização dessas pessoas que se encontram nas áreas de risco. Além da questão da situação ribeirinha, também existe o risco de deslizamentos. Então, as pessoas que vão para os lugares mais altos, muito cuidado. Se forem para os lugares altos, vão para os lugares conhecidos que não têm histórico de deslizamento ou corrida de massa. E, qualquer informação referente a algum auxílio, rapidamente nos informem com o número 199 da Defesa Civil, com o número do Bombeiro 193 e com a Polícia Militar 190. Repito, não saiam das suas residências para irem verificar o nível do rio Tubarão. Ele irá extravasar. Nós queremos alertar que as pessoas conhecem, sabem a que distância, sabem quais são as áreas que vão inundar mais rapidamente. Nós temos alguns pontos que, talvez em menos de hora, já possam extravasar. Naturalmente, que essa água, ao sair do rio, ela vai se espalhar. Nós não podemos aqui prever qual é a quantidade de água.